O ProfitLine é uma ferramenta desenvolvida exclusivamente pelo Clube do Trader, fruto de pesquisa e desenvolvimento por mais de 10 anos. Ou seja, temos mais de 10 anos de trabalho dedicados ao desenvolvimento dessa ferramenta. É uma ferramenta que tem fundamento na filosofia do TrendFollow, para você lucrar com as tendências de mercado. Nós vamos ministrar um treinamento totalmente gratuito para você melhorar os seus resultados, conhecer a nossa ferramenta, conhecer o nosso método de trading, vem com a gente, vamos lá para a tela, para a gente ver na prática como é que essa ferramenta funciona, como é que ela é configurada e como eu posso lucrar com ela.